Olá pessoal, eu sou o Robson Farias e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito do aplicativo Connect Suisse. Para instalar é bem simples, você clica aqui no Play Store, depois você vai clicar bem aqui nessa lupinha e vai digitar Connect Suisse. Vai aparecer esse ícone aqui e você vai clicar em cima dele. Agora vai aparecer esse botão de instalar, clique nele e agora só é aguardar. Ele vai concluir a instalação, aí concluiu a instalação. Vamos clicar aqui para abrir. Agora clique bem aqui para pular a tela de boas-vindas. E aqui o nosso aplicativo. E para se conectar é fácil também, só é clicar aqui em entrar com gov.br. Se você não tiver um cadastro no site gov.br, você vai lá, acessa ali pelo Google Chrome do seu celular mesmo, digita gov.br e faz o seu cadastro. Aí você vai pegar ali o seu CPF e a senha que você cadastrou e vai conectar aqui. Eu vou colocar aqui o CPF. E agora eu vou clicar aqui em continuar. Agora eu vou digitar aqui a senha que eu cadastrei lá no site gov.br. Agora eu vou clicar aqui em entrar. Agora ele está pedindo uma autorização. Clique aqui em autorizar. Aí aparece essa tela aqui. Aí você vai clicar aqui em aceito os termos. Pronto. Concluiu aqui o nosso cadastro. Nós nos conectamos ao ConnectSuits. E para você ter acesso às doses da vacina do Covid-19 que você tomou, basta clicar aqui em vacinas. Vai aparecer essa mensagem aqui. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que, por enquanto, vai aparecer apenas as doses da vacina do Covid-19 que você tomou. Mas gradualmente eles vão inserir as outras vacinas. Ele diz também que eles têm 10 dias para poder atualizar as informações no aplicativo. Por exemplo, se você tomou hoje a vacina, eles têm até 10 dias. Não vai ser depois de 10 dias. Mas eles vão ter até 10 dias para atualizar aqui no aplicativo a vacina que você tomou. Vamos dar um clique aqui em OK. E aqui vocês já conseguem ver as duas vacinas que eu tomei. Eu vou dar um clique bem aqui. Vai aparecer aqui outros detalhes sobre as duas doses da vacina que eu tomei. E agora tem esse botãozinho, certificado de vacinação. É aqui que você vai emitir o seu certificado de vacinação. Que é utilizado ali para você ir para outro país, para você ser contratado por uma empresa. Aí você pode clicar aqui para baixar e depois imprimir. Outro detalhe muito importante é que em alguns países eles não vão aceitar o certificado em português. Mas não se preocupe, você pode emitir o certificado em inglês e em espanhol também. Basta você clicar aqui nesse BRA e selecionar uma dessas duas opções aqui. Clicando em cima do inglês, ele já altera automaticamente para o inglês. Aí você pode clicar aqui para baixar e já imprimir o seu certificado em inglês. Vou voltar aqui, vou fechar aqui, vou voltar uma vez. E aqui embaixo nós temos acesso à carteira de vacinação digital. Dando um clique aqui, vai aparecer todas as vacinas que eu já tomei. Por enquanto, como ele só está apresentando aqui da Covid-19 e posteriormente eles vão apresentar os demais, então só aparece da Covid-19 e depois vai aparecer o restante. E aqui eu tenho a opção de baixar como PDF para poder imprimir. Vou voltar. E agora para ter acesso ao cartão do SUS, você pode clicar em qualquer um desses ícones aqui, ou ir para a área principal aqui novamente, que você vai ter acesso a esse botãozinho aqui, laranja. Dando um clique nele, vai aparecer aqui o seu cartão do SUS. Clicando bem aqui, ele vai aparecer o verso. E aqui você vai poder baixar para poder imprimir em um papel cartão se você quiser. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!